A Polícia Militar A Polícia Militar Nós temos desenvolvido bastante operações Principalmente combate a droga Realizamos a operação no Morro do Cruzeiro E durante a operação Incursando as escadas, dois menores evadiram Tentamos acompanhá-los Não conseguimos, mas No local onde se encontrava Foi localizado um papelote de cocaína Então Sabendo que o local É propício ao tráfico de drogas E é possível também Deslocamos, fizemos a incursão Nas escadas, passos, lotes vagos Casas abandonadas E nogramos isso Na pressão de quase dois quilos de cocaína 113 pedras de crack Além de munição Dois carregadores Dois carregadores E dois corneis e detonadores Ah É É Eu Eu O que é isso?